Música Ouvir o secretário de manutenção urbana e serviços públicos da Prefeitura sobre as atividades da pasta, objetivando possíveis soluções para as enchentes do bairro do Vale Verde. Com essa finalidade, se reuniu na tarde desse dia 21 de março na Câmara Municipal de Cubatão a Comissão Especial de Inquérito que apura eventuais ações e omissões de órgãos públicos e concessionárias que possam ter contribuído ou contribuem para as enchentes naquele bairro. O secretário convocado não compareceu à reunião, mas isso não desencoraja quanto ao objetivo principal como afirma o vereador Alessandro Oliveira que preside a comissão. Nós convocamos por duas vezes, dessa vez, essa última vez agora, foi ajuizado isso por conta da não presença uma condução coestiva. Nós acreditamos que não deu tempo suficiente para ele ter ciência do ocorrido. Já mantemos, então, outra convocação para a próxima quinta-feira, dia 24, onde nessa reunião estará as concessionárias, rumo logística, ecovias, novamente a CETESB estará também convocada, secretário de obras, esperamos o secretário de manutenção e também secretário de meio ambiente. Quanto mais a gente tem desgaste, mais reforço, mais estímulo a gente tem para trabalhar. Ele não veio, o secretário de manutenção, para dizer o que ele está fazendo dentro do bairro, a manutenção que é de responsabilidade dele, porém, a gente vai colocar todos aqui, frente a frente, na próxima quinta-feira, às 14 horas, aqui no mesmo lugar. O vereador Guilherme do Salão, que teve sua atuação na comissão destacada, bem como as presenças da doutora Arlete Cazuza, secretária da OAB, subseção Cubatão, e do doutor Daniel Feitosa, procurador do Legislativo Cubatense, que foi convidado para orientar quanto à nova convocação do secretário. Bom, esteve presente nessa reunião o membro da OAB, a doutora Arlete esteve presente, o vereador Guilherme, a qual está bastante afinado junto a essa comissão de inquérito, e solicitamos também a procuradoria da casa que nos orientou do que fazer a partir de agora em relação ao que está acontecendo, ou seja, não veio o secretário de manutenção, o que nós iremos fazer? Vamos novamente convocar na intenção de colocarmos, como eu disse, todo mundo de frente e cada um assumir a sua responsabilidade e dar um norte para essa situação.